O que é essa? O que? Seus palavras são todos úteis. Não tem significado em nenhum deles. Você deve ensinar esses filhos ignorantes uma leitura. Sim, você está certo. Ok. Eu vou ensinar eles. O que você está falando? Você está me dando as malditas! Não, imagina para mim! Não ainda. Nada está claro. Está cheio de dúvidas! De mistérios! De fogo impenetrable! Nada está claro! O que não está claro é como você tem tanta habilidade com o matom, corequil! Céus! Eu não passo o matom, mas eu queria saber como ele faz isso. Tudo bem, ah... A Angie foi atacada na sala vazia primeiro. Ok. E depois foi levada para o laboratório de pesquisa? Sim! Impossível! Impossível! Não é impossível! Isso é nada só uma delusão! Então me prove isso! Ah, meu Deus do céu! Ah, ah! Não, eu não estou envenenando a mente de ninguém, corequil! Sim? Ah... Quebra-se! Ainda há trcrever de alentostos. Não há alentostos em seguida? Então não há alentostos em qualquer lugar, era de alentostolo, Shuichi? Claro que tinha! Ah... Isso aqui! Uh... Achece para as palavras! Eu não fazia ideia! Eu quero nem precisar ter atenção nas, nas Katanas! Que cagada! O som está deixando na sala. A palha de sangramento em Nanji. Aquilo estava... Quanto? Estancando o sangramento, né! É! O sangramento estava clara à cabeça para parar a ótua durante a amada, enquanto ela estava sendo caridada. Não estancando, mas se entende... não sei se é só o que é a palavra. Gonta não se notou. Foi embaixo do corpo. É mais provavelmente a evidência que o culpado deveria ter saído. O culpado não se notou e falhou a disposição dela. Deve ter caído quando o golpe fatal foi derrubado e terminou embaixo do corpo. Deve ter sido a Chua que fez isso para nós. Não, quer dizer, talvez. O que? A Chua? Quanto tempo você vai manter isso? Agora sabemos a maioria dos mistérios atrás da morte de Angie. Estou convencido. Há apenas uma pessoa que poderia ter matado a Angie. E ela está bem aqui. Dessa vez é para valer. Nós já marcamos ele uma vez, mas o jogo quer deixar mais óbvio ainda. A pessoa que matou a Angie! Foi você, Korku! Também culpado pelo assassinato da Samco. Você matou a Angie! Já era! Pode gritar igual uma garotinha, quanto quiser! Isso é verdade! Você matou os dois! Bem, isso foi óbvio. Tanto uma bórdia, óbvio resposta. Mas ele acusou todo mundo, exceto o Korku. Eu matou os dois deles. Por que? Por que você matou eles? Em termos de lógica pura, apenas uma vítima era necessária para ganhar. Por que? Por que você matou eles ambos? Eu acho que um dos mortos foi um acidente. Um acidente? É certo. Não foi parte do plano. Hã? Qual? A morte de Angie foi um acidente. O que? O Dartenko não foi um acidente? É certo. O Kiyo originalmente planejou matar alguém com o desenho. Mas enquanto ele estava fazendo preparações na sala vazia, Angie entrou. Então ele decidiu matar ela, para manter ela a conversa. Ela apenas... Acabou de entrar com o culprito que se preparou. E foi matou. Então... Ele deveria ter parado lá. Quando ele matou Angie, não havia razão para ele matar o Tinkle! Exatamente! Não tinha porquê! Ele só precisou matar um por esse jogo. Matando dois é sem importância. Se você tiver pontos de bônus para matar mais, então claro. Se não, isso deixa mais respostas atrás. Ele falou a mesma coisa que eu! Kiyo, eu juro por Deus! Por que você matou dois de nossos amigos? Não faz sentido, cara. O que é? O que na terra você está falando? Você se encurralou matando dois! Não! Eu não sou o culprito! Sim, você é! Então... Por que é você o culpado, Kiyo? Por que? Por que eles são? Por que é isso? Calma-se, Kiyo, Kiyo. Ai meu Deus do céu! Por que todos... A garupa tem um maluco! Você não tem que levantar sua voz. Você não tem que chorar. Você não tem que perder a composta. Você não tem que se tornar frustrado. Você não tem que agarrar. Olhe o seu cara horrível. Este cara desculpa não é valeu agonizar. Você está certo. Sim... Você está certo. Aí ele vai de novo. O que é o diabo que está errado com ele? Parece que ele está falando com alguém. Cara... Essa é a pergunta que eu não quero falar! O que? Só pode estar me zoando. Não... É pegadinha! Não... Eu não vou reconhecer. Que hora? Eu só vou reconhecer fatos, eventos verdadeiros. Eu vou reconhecer ficção, mistério... Eu não vou reconhecer suas deduções ou guessções. Ele é maluca? Bem dito. Bom trabalho, Kiyo. Você também é maluca. Ou homens são malucos. Sim, obrigado. Ele trocou... Ele trocou... Ele... nos diz a história toda, Kiyo. A tábua? É isso? Isso não é possível. Eu acho que você pode ter entendido. Desculpe. Vai, reconheça. Meu deus do céu. Cara! Eu não faço ideia do que está acontecendo com o Kyo Mas eu sei Qual foi a arma que ele usou pra matar a Andy E eu tenho como provar isso Quer dizer Sei lá Teclado de novo Sua pai está me zoando Eu estou no controle Caramba, ok Caramba, isso vai ser mais difícil do que eu pensava Eu não tenho o controle Você está simplesmente errado Ele com essa máscara é o Goemon Então eu tenho algo para confessar Eu não vou negar, mas Tem muitas coisas no Japão que parecem o Goemon Então eu não vou me arriscar aqui Ok, vamos lá Não, não é uma desilusão Kyo Essa foi a Clash Royale mais fácil de todas Quer dizer Foi a pior de todas pra traduzir Legendar no caso, mas Foi de longe, é mais óbvio É claro que o jogo Meio que te ensina A ganhar, né Não tem como você perder uma Clash Royale Não sei que você seja muito tolo Mas ainda assim Não teve o menor mistério nela pra mim Desde o início A parte mais difícil A parte mais difícil Foi ficar ouvindo os comentários O tempo inteiro Das pessoas falando que estava na cara Quando eu sabia que estava Mas não podia dar spoiler no vídeo Eu vou por aqui Eu não vou pedir desculpa nenhuma Você tem que pedir desculpa pela Andy E pela TECO Na frente da Remco De preferência Mas Eu aceito se você só disser pra mim Não, você não fala a verdade Você é só uma maluca O que que tá acontecendo? Ui Eu não tô vendo o tempo Ai, caramba Ah É mais difícil do que eu pensava Caramba Ah Tá legal Ah, droga Ah, droga Não dá pra ver nada Não, não Depressa Acaba com isso Curequinho Eu nunca fui muito com a sua cara Sabe Você não criou um relacionamento muito instável Com o pessoal do grupo Você não Você não foi muito da equipe Mas Eu não esperava ter que Resolver um caso tão óbvio como esse Sendo você o culpado Eu acho que chegou finalmente a hora de provar isso É hora do final blow A prova que eu tenho É a tábua removida no chão Graças a Deus Você provou ser um cara E não ficou pelado Igual uma garota de novo Com a mesma futebol Usada no trigo de veja E não sei o que eu vi Eu não sei Eu não sei E como você sabe que o chão de pão Era a arma de murder? Eu sei E como você sabe que o chão de pão Era a arma de murder? Ah, eu sei porquê Não 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 era só o sangue seco Ah É sim Tinha um sangue seco Tinha um sangue seco no chão Se a arma que o chão de pão A arma de murder 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 Ok, Chuichi Eu vou deixar a final para você Traga a casa Pode deixar Cai Tomou mota Pôde deixar Pôde deixar Pôde deixar Pôde deixar Com o fim O Himiko Enfim em mim Eu entendo Eu vou te forçar a confessar Eu vou te forçar a confessar Meu Deus, o Chuichi é muito mais alpha do que eu pensava Não, eu vou te forçar a confessar Não, eu vou te forçar a confessar Holy shit Eu vou te forçar a confessar Meu Deus, o Chuichi é muito mais alpha do que eu pensava Quem era o culpado com a serra? Eu acho que a gente ainda não tem isso Tá legal Mano do céu, o Chuichi é muito foda Meu Deus Hum Eu não tenho muita vida aqui para perder Então eu vou tomar cuidado Qual foi a arma que foi usada para derrubar a Andy? Foi aquela tábua Será que eu tenho aqui? É isso daqui, não é? É A tábua removida Que foi usada para derrubar a Andy Certo Legal Ah Próxima O que estava comprimindo o ferimento da Andy Enquanto ela foi carregada? É a fita Cadê? Eu acho que eu tenho Essa daqui, não é? Perfeito Qual foi a arma usada para matar a Andy? Hã? Espera Eu li errado? Calma Qual a... What happened aqui do Andy? Ah, a Andy! O que matou ela foi a Katana Né? Calma Calma Ela só tomou uma pancada na cabeça e depois tomou uma Katana no pescoço Então, é Hã... Qual foi o boneco que foi apunhalado? Foi a Kaerin Mas eu... Eu não tenho aqui ela ainda Eu não tenho ela aqui ainda Ah, o apoio da espada da Katana Ele bateu no trinco É isso? É a única coisa que eu consigo pensar Maravilha Cara, esse caso Ele foi muito longo Vocês não fazem ideia Do quão ruim Isso é de legendar Demora muito para legendar uma Class Trial Por isso que eu demoro para postar Eu tenho um alívio Sempre que eu consigo terminar uma Trial E posso voltar a fazer vídeos sem ter que legendar durante horas Porque literalmente o vídeo de uma hora de Trial leva dias para serem legendados E eu tenho muitas outras coisas para fazer então É um pouco chato, sabe? Resolver comentários de pessoas falando Tails, faz isso Tails, quer dizer Tails, cadê da grampa? Tails, cadê? Pera Quando o culpado se aproximou da jaula Acho que não tem isso ainda Como que a mágica Como que o ciclo mágico foi apagado? Não, calma Tá faltando alguma coisa Não Calma Esse daqui Não Qual arma foi usada? Ah tá, esse daqui Pronto Isso vai me liberar mais coisas Perfeito Como eu ia dizendo É um pouco Desencorajador receber comentários Exigindo Por uma série Sendo que eu estou todos os dias trabalhando nela Eu só preciso de paciência Eu sei que as pessoas não fazem ideia De como que é traduzir Como que é legendar essas coisas Então Elas acham que é só preguiça minha Quando realmente não é Então Eu não culpo ninguém Mas Oh, esse daqui deve ir lá no início Deixa eu ver Essa daqui perfeita Eu ainda não errei nada, né? Caramba Eu me sinto inteligente aqui Quando o corpo deles foi encontrado Nós Quem eles trocou a porta? Foi o Kokichi O Kokichi O Kokichi destrancou a porta Assim Eu já vivi esse caso Durante horas Então É meio difícil de errar alguma coisa aqui Ele ficou bem claro depois Que a gente esclareceu tudo Não tinha como ficar confundindo depois Nesse closing argument E por fim Mas não menos importante Como que o círculo mágico foi apagado Foi com os nossos passos Foi com os nossos passos Isso é a verdade do caso O plano foi fazer as mesmas Preparações Para todas as três Mas Coas Quando o corpo estava trabalhando na sala A sala de emissão O que aconteceu O que aconteceu? O que aconteceu? Ela precisou de fogo para o ritual, e foi para a sala para uma canção. Naquela época, o culpado não tinha terminado o set-up e estava apenas cortando pedaços. Angie não poderia ter concluído que era um tipo de plano de murder, mas agora que Angie tinha visto, o culpado não podia usar o seesaw trick. Qualquer outra pessoa pode ter apenas perdido, mas não o nosso culpado. O culpado tomou o pão de pedaço que eles cortaram e atingiu a angiã na cabeça. O culpado não queria desistir no seu plano e tinha que improvisar. Eles cortaram a dívida do que a angiã na cabeça. Eles cortaram a dívida do que a angiã na cabeça. Eles cortaram a dívida da angiã na cabeça para parar a dor. Enquanto ela estava inconsciente, o culpado se acelerou para cortar este lado. Mas, porque eles estavam em急o, eles fizeram uma consulta crucial. Eles não percebam que a duct tape tinha peado, e estava dentro do corpo de Angie. Sem essa evidência, nós nunca podemos descobrir o culprante. Carrying os suprimentos que precisavam, o culprante voltou para o ultimo arte lab. Locked a porta da frente do interior. E pegou a katana que eles trouxeram do seu próprio labo. E pegou a katana que eles trouxeram do seu próprio labo. Eles então pegaram Angie na frente do o ombro, finalmente matando ela. Então, para nos confundirmos, o culprante tentou fazer uma mistura de loucura. Primeiro, eles usaram a roupa da casa, e colocaram quatro efigios upside-down. Há duas razões para isso. A ponte da casa com uma esposa oculta, e outra, foi a clama para chavar a sala. A peça colocou a katana que caiu para o caíram. near the rear entrance and spun the apogee around to twist up the rope. After enough turns, the culprit let go and headed for the rear door. Once released, the effigy began spinning and the gold leaf katana with it. The handle of the katana then hit the sliding lock, locking a difficult trick, but remember that the lock was so loose it moved at the slightest touch. The culprit also would have had the opportunity to attempt it many times. Once complete, the door was locked, but the duct tape was left behind. Perhaps the culprit noticed it, but by that point, it was too late. The room was sealed. There was no way for them to get back inside. Then, this morning, we opened up the room and discovered Angie's body. But the culprit wasn't finished. They wanted one more murder. To do that, they manipulated us into performing this seance. Of the three empty rooms, the middle one was chosen for the seance. I was invited by Kokichi to take Kibo's place in the seance. Tenko volunteered to be the medium, but she never imagined it would get her killed. To perform the seance, the culprit claimed they needed something for Tenko. A small stone that Himiko had brought from the courtyard. Tenko, at the culprit's request, bowed her head until it was touching the stone. That position was instrumental in making sure the murder went as planned. Next, Kokichi and I placed the iron cage over Tenko in the middle of the magic circle. The culprit then volunteered to drape the white cloth over the iron cage. We didn't realize it at the time, but that was a deliberate decision by the culprit. They needed to set up the murder weapon that was used to kill Tenko. While they were covering the cage with a cloth, they secretly placed the sickle. Finally, four of us placed the wooden statue on top of the cage. The culprit used the weight of the statue to keep the murder weapon in place. After the preparations were complete, we began the seance. in complete darkness, we each stood in one corner and sang the cage child song. When the song finished, the soul of the dead was supposed to enter the medium. But our culprit had another plan to commit. Right after we started singing, the culprit began making their way toward Tenko. It would have been quite difficult to do in total darkness, but our culprit had a guide. They used the lines of the magic circle drawn with salt. The culprit felt for the salt and used it to guide them along. And when the culprit reached the center of the circle, they found the floorboard that had its crosspiece cut off the night before, then lifted up their foot and stomped down hard on the floorboard. The floorboard lifted up like a seesaw and pushed Tenko's body up toward the ceiling of the cage. Tenko was stabbed in the back of the neck by the sickle on the top of the cage. She was killed right before our eyes and we didn't even see it. After committing the crime, the culprit followed the salt back to their corner, finished the ritual and had us light the candles. We followed the culprit's directions and removed the equipment used for the seance. and discovered Tenko's body. And while we were all focused on the body, the culprit picked up the sickle and dropped it under the floor through the hole in the corner of the room. Ironically, the final step of the murder was unwittingly carried out by us. The culprit had planned the murder so that we would unintentionally destroy some evidence. That evidence was the magic circle that the culprit used to navigate in the dark. However, the culprit didn't know that Kibo had taken a picture. He really saved us. Without that, we wouldn't know what changes were made to the circle. But now we know for certain and we know the culprit drew the magic circle. Good job, Shuichi. Sweet Kurekio. There were times when it's necessary to admit defeat. Admit? Se você não admitir, a gente te vota de qualquer jeito. Tá na cara. Ok. So you finally admit you did it? Unfortunately. Yes. Yes. It's unfortunate. Very, very unfortunate. My one regret. My only regret. Was not being able to make 100 friends. Uh! Que? 100 friends? Por acaso, precisava para uma missão na colheita feliz? It was my dream to make 100 friends. Oh, it's so unfortunate. I was so close to 100. Mas ele é maluco, então eu não vou jogar o sonho. O que você está falando? É, por favor. Roger that! One voting time! Coming up! The Heart Racing has a blackening in a spotless finally face off! Hã? What? It's voting time! Eles não completaram a fala do monodam. Ai, meu Deus! Ok. Calma, monodam. Fica calmo. Agora é hora de eu ficar calmo. Eu não acredito, cara. Essa trial se tornou tão chata pra mim no momento que ficou na cara Quem era, mas ao mesmo tempo Digo, até a Mio Sabia quem era o culpado Desde o início, ela falou É o Conequinho, enfim Foi interessante ver Porque foi muito bem bolado Foi muito inteligente, cara E Conequinho Uma pena, uma grande pena Mas você terá que dizer adeus agora Agora então, parece que o voto Já terminou Vamos ver o resultado Quem vai votar em mim é um pau no cu Eu queria um pau Ok, ninguém foi votado, só ele Será que ele votou nele mesmo? Quem será escolhido como o apelado? Você será feito o certo escolher? Ou o perdão Eu espero que acerte, Monokuma. Uau, é sério? Vocês acertaram de novo! Incrível! Essa é a terceira vez que acertam no veredito! Se vocês conseguirem mais doze vereditos corretos, vocês vão conseguir o round bônus! Como que vão conseguir durar até lá? É impossível, não dá pra ter todas as classificações! Finalmente acabou! Não, ainda não! Nós não ouvimos a resposta dele ainda! Kyo! Por que? Por que você matou a Andy e a Tenko? É! Ele não precisava matar as duas! Não importava o motivo! Motivo? O seu motivo tinha alguma coisa a ver com um aluno transferido que foi ressuscitado? Mesmo se fosse... Por que que isso causaria outro assassinato? Ei! Não me diga! Você tava assustado com o ritual de ressuscitação também, Kaito? Cala a boca! Cala a boca! Eu nunca disse que estava com medo! O ritual de ressuscitação não tem nada a ver com isto! Não tem nada a ver! Ai... Só porque somos amigos eu irei contar! Eu nunca acreditei naquele ritual! Eu jamais tentaria matar alguém sob tais condições tão tolas como aquela! O que? Então... Aquilo não tinha nada a ver com o motivo! Hã? Então... Por quê? Sim... Foi por a pessoa que eu amo! Oi! Ah não! É a Mikann all over again! Há alguém que eu amo! Só pode estar brincando! Do fundo do meu coração! Alguém tão precioso que eu guardo tanto carinho! Eu amo ela com todo o meu coração! E ela me abriu com todo o seu coração! Sim... Ainda bem que ela está cobrindo a maior parte das coisas... Mas ainda tem uma bunda ali! Sempre abriu-se por um sucesso! Ninguém pode vir entre nós! Nós estamos abriu-se por um amor intenso! Não importa o que qualquer um diz! O que? O que? Você está se acabando do seu amor perfeito na sua vida! Vai se fuder! Ninguém tem toda sorte assim! Sabe? Nem todo mundo! Então é só por causa do seu amor que você queria escapar! É por isso que você matou a Andy e a Tenka! Mas por que matou as duas? Se você me perguntasse se eu fiz isso para escapar... Então minha resposta seria não! Porque eu não tenho a necessidade de escapar daqui! Aquele que eu amo está aqui dentro! Aqui dentro? Ua? Wait! Ah! Não olha pra mim! Eu não sou o amor da vida dele! Relaxa! Ninguém iria querer se disfarçar como uma vadia suja como você! Como foi? O que é? Como é que é? Ei! O que é isso? Quem é essa pessoa que você ama? É realmente um de nós! Por favor não seja eu! Por favor não seja eu! Hum... Quando eu digo aqui dentro... Eu não me refiro a academia! Eu sei! Eu me refiro... A dentro de mim! Ah! Ok! Ele é maluco! De... É a Mikann de novo! Anda! Puxa! Sim! Aquele que eu amo está dentro de mim! A minha doce irmã! Irmã?! O que é isso? O que é isso? Não olha pra mim! Ela é sua irmã dele! O que é isso? Ainda... A... Ninguém iria querer se você também ser a irmã dele! A... Eu prefiria me matar do que isso! A... A sua irmã?! Mas... Você não disse que é a sua amante? O que é tão difícil de entender? A minha irmã é a minha amante! O que? O que? O que? O que? O que? Eu só tenho medo de quão profundo é isso. Podemos terminar o vídeo aqui agora. Eu gosto como o jogo também reconhece que isso é doentio e colocou ali no canto No Physical Connection, mesmo sabendo que isso é doentio! Mano... Por quê? É por isso... Foi pela minha adorável irmã que eu tinha que... Você tinha que escapar daqui, não é? Não, não faz isso, ela tá... Não! Eu tinha que matar por ela! O quê? Ai meu Deus do céu... A minha irmã era muito doente... Ela sempre ia ao hospital desde que era uma criança... Por causa disso... Ela não tinha muitos amigos... Ela sempre se sentiu sozinha... Mesmo se eu pudesse ser o seu irmão e o seu amante... Eu não poderia ser seu amigo... Ah, porque ser amante da irmã tudo bem... Mas amigo não! Então eu pensei que eu encontraria alguns amigos para ela... Amigos para a minha... Falecida e adorável irmã... Falecida! A minha irmã agora é um fantasma... Então seus amigos devem ser fantasmas também, certo? Para o bem da minha irmã... Eu matei muitos... A enviei 100 amigos! Opa, mas ele tentou enviar... Eles são todos pessoas incríveis... Merecedores da amizade da minha irmã... Como é que é? Gonta está com medo... Isso é impossível de entender! Muito impossível! A minha irmã está muito feliz... Sim, Kurekyo... Eu estou muito feliz... Obrigada, eu não estou mais sozinha... O que? Que... Qual é desse batom aí? Nossa... É só uma versão daqui de batom ou o que? Eu sou a irmã mais velha do Kurekyo... Obrigada por cuidar do meu irmão para mim... Ok... Ok... O que? Que diabos... Depois de perder a minha adorável irmã... Eu fiquei quase louco... A beira da loucura... Você ficou louco, cara... Mas a minha irmã veio me salvar... Ela me visitou durante as minhas sessões e ficou dentro de mim... Agora eu a vejo sempre que quero... Eu nunca mais estou sozinha... Kurekyo... Obrigada, Kurekyo... O seu amor por mim tornou impossível... Impossível... Você está falando sério? Isso é mesmo um... Espírito... Ele só é maluco... É... Mas que garota triste que não acredita no poder do amor... Meu Deus do céu... Ela vai... Ela vai matar a irmã do Kurekyo de novo... Mesmo assim... Ele tá... Ele perdeu a cabeça... Digo... Ele matou por causa dessa badia morta e... Você disse já ter matado um monte, não é? Então... Não foram só as duas pessoas que você matou aqui? Que... Como é que é? Parece que ele já ficou louco bem antes de entrar aqui... Porque... Você não matou para escapar daqui... Esse não era o seu propósito desde o começo... Você só queria matar um montão de pessoas, não é? Não me compare a um assassino a sangue e frio... Que não tem nenhum discernimento... Eu apenas mato garotas... Que eu penso que são merecedoras da amizade da minha irmã... Apenas... Garotas? Entendo... Então... Quando estávamos decidindo quem deveria ser a médium... Foi... Ele disse que deveria ser uma garota... Que seria melhor se fosse uma garota, não é? Sim! Ele disse que funcionaria melhor se fosse uma garota... Cara! E se eu fosse... Um cara que encontrasse ele lá... Na hora que ele matou a Andy com a tábua... Você disse que... Funcionaria melhor se fosse uma garota... Eu passei um bom tempo avaliando as garotas deste lugar... E... Tirana Maki e a Mio... Todas elas eram de imenso valor... Todas seriam ótimas amigas da minha irmã... Todas... Exceto a Maki e a Mio... Ei, qual é? Por que eu não estou inclusa nisso? Digo... Não que eu me importe, mas... Então... A segunda vítima... Poderia ter sido eu... Cinco... Ela morreu no meu lugar! Ah... É... Acho que sim... Excelente! A Himiko seria ainda melhor... Mas a Tenko, seu voluntariano, me deixou tão feliz... O seu nobre e majestoso coração a fez uma amiga perfeita para minha irmã... Ela até mesmo se infiltrou no conselho estudantil para proteger a Himiko... Hã? Hã? Ela se infiltrou? Hã? Só você não percebeu isso, Gunton... Mas como você... Era óbvio para mim... Eu estudo pessoas, afinal... Sim... Ela foi contra o sistema obscuro dessa escola toda por conta própria... Tudo pela sua adorável amiga... Maravilha... Eu fiquei tão tocado com isso... É tão incrível... Ela seria uma ótima amiga para minha irmã... Hã? Hã? Eu não entendo como você não gostava dela, Himiko... Embora... Eu planejava que vocês duas se tornassem amigas da minha irmã também, eventualmente... O quê? Você faria isso com todas as... Uau! Você fez tudo isso só para matar? Para você ir tão longe, isso é bem impressionante... Você estava interessado na história da garota enjaulada só para poder matar alguém, não é? Vamos ver... Eu estava interessado, porque eu sou um antropologista, é claro... Mas além disso... Eu queria matar pela minha irmã... Não poderia negar os seus fortíssimos sentimentos... Meu Deus, o Kaito tá nas últimas... Kaito, você tá bem? Você parece um pouco pálido... Ah... Não se preocupe comigo... Vamos só focar no kill agora... What? Permita-me me explicar... Eu não planejava apenas matar elas duas... Eu sabia que eu teria várias chances de escapar deste lugar... Mas a Andy ter aparecido durante os meus preparativos acabou com o meu plano e me levou para um caminho diferente... E então eu pensei que eu poderia... Estar matar alguém também... Além dela, é claro... Esse cara é maluco... Meu Deus, ele só fez isso para matar... Afinal... Seria uma pena se eu tivesse perdido todo o meu tempo preparando o truque da gangorra... Você tá falando que... Matou só porque pôde? Não... Não porque eu pude... Eu estava enviando outro amigo para minha irmã... Kurokiyo... Kurokiyo... Você é um adorável irmão... Mas isso foi muito presunçoso... Você está certa... Por causa disso agora eu não posso mais enviar 100 amigos para você... Vocês entendem agora? Essa era a circunstância do crime que o Kurokiyo cometeu... Eu... Eu não entendo... É mesmo... Matar dois de nossos amigos pela sua irmã? Isso está errado... Muito errado... Ah... Não fique tão ansioso... Há uma coisa que eu aprendi depois da morte da minha irmã... Não se preocupe... A morte apenas muda a forma da pessoa... A alma continua vivendo como um fantasma... Isso mesmo... Mesmo que eu seja um fantasma agora... Eu estou sempre ao lado do Kurokiyo... Muito obrigado irmã... Eu amo você... Para com isso logo! O que foi isso? Eu não entendo nada do que você está falando... Nada disso faz sentido... Não é justo... Por que a Indy e a Tiago tinham que morrer por algo tão injusto? Porque a morte é injusta! Hã? Você só queria falar alguma coisa letária... Todas as mortes são mortes injustas! Por que você acha que os noticiários sempre ficam animados quando estão falando em alguma reportagem? Porque todo mundo gosta de mortes injustas! Talvez... Bem... Se você olhar desse jeito... Então... Talvez esse jogo da morte não passe de uma grande filosofia, não é? Jovens presenteados... Forçados a jogar em um jogo da morte... Cara! Se as pessoas estivessem assistindo isso... Elas iriam ficar super ansiosas! Se as pessoas estivessem assistindo isso... Para com essa merda! Apenas... Doentes como você iam gostar de assistir isso! É... Pode apostar que sim! Se isso daqui não fosse um jogo da morte, então não seria divertido de assistir! Que... A natureza de um jogo da morte é cheia de mistérios! Mas a minha tarefa aqui está acabada! Eu terminei minhas explicações a vocês, amigos! Sista... Eu acho que eu devo ir vê-la agora! A minha amada irmã... Sista... Fui incapaz de enviar 100 amigos... Mas ao menos eu vou poder vê-la agora! Correquio! Tá tudo bem, meu doce Correquio? Venha para mim! Parece que alguém já está preparado! Muito bem, então vamos começar! É o momento que todos vocês esperavam! A hora da punição! A hora da punição... Minha amada irmã... Finalmente... Finalmente poderei vê-la novamente! Sim... De agora em diante... Nada irá nos parar... Poderemos ficar juntos sem tentar esconder o nosso amor dos outros... Espera, eu não aceito isso! Como eu disse... Não há nada na morte para ser aceita... Por que acha que diferentes culturas encaram as mortes de diferentes maneiras e rituais? Por que você acha que os rumores dos mortos voltando à vida nunca param? As pessoas vivas precisam encontrar um motivo... Ou então forçar a aceitar a morte para que isso aconteça... Como você aceita a morte também determina como você vive... Não é? O que foi isso? Como é que é? Eu não entendi... Tentei... Essa era a resposta que eu cheguei... E conta a você... Como vai viver uma vida encarando a morte? Talvez! Eu tenho preparado uma pena muito especial! É isso, não é? Eu vou observar... Eu irei observar todos vocês como fantasma... E como um amigo também... Curricio... Todos aqueles que morreram também assistirão... Eu irei assistir como vocês vão encarar as mortes de seus amigos... Eu vou observar... Para todo o sempre! Vamos dar tudo de nós! É hora da punição! Não! 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 Oh, ok Isso é irônico Ok, pode parar, galera Ele já tá bom O que? Ele... Não brinca Essa é... Essa é igual ao monstro do Goemon Agora tudo faz sentido Ele é uma referência ao... Do... Do Cé Insano Meu Deus Wait, what? What the fuck? Mano, Adam? Por que ele se... Holy shit Cara Minha nossa Pelo menos ele tá feliz Morto, mas... Não What the fuck? Não Não Paranqueio Ah Hum Hum Nem isso foi trágico Muito trágico Ué, o quê? O que foi isso? Não Morada Por quê? Ai meu Deus Ela tá vomitando de novo Eu... É tão fofo É tão fofo Que ele se matou Porque ele não estava se dando bem O Monodami cometeu seu incêndio Se eu soubesse Eu teria sido mais legal com ele O Monodami queria que todos se dessem bem Porque todos exceto eu Polinavam ele Sim, todos os monocabs fizeram a licenciada Não eu Ei, quem é o Monodami mesmo? Hã? Hã? Você já se esqueceu? Que assustador Acho que a Rímica não tá nem aí pro Monodami Bem, parece que outra Class Trial acabou sem nenhum incidente Então... Eu vou pegar esse Necronomicon aqui de volta Uau, uau, uau Mas que desperdício Vocês realmente não queriam usá-lo, não é? Vocês poderiam trazer a vida a alguém e adicionar a sua equipe Cala a boca! Quanto tempo mais vai ficar falando sobre isso? Eu te disse Ignore-o Ele já está... Ele só está falando sobre esse ritual de ressurreição Apenas por uma mentira Ele só está tentando nos deixar emocionalmente instáveis Pra nos deixar em pânico Imagino que você e os outros vão esperar por outro assassinato Se isso acontecesse, não é? Uhuhu 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 Mas que desperdício Se nenhum de vocês fosse usar, então deveriam ter deixado pra mim Então eu poderia ressurrei... Ressuscitar um dos meus irmãos que morreram Ahn... Ahn... Qual deles? Hã? Ahn... Eu sei lá... Todos eles eram horríveis pra falar a verdade Ahn... Espera... Algum de nós morreu? Eu podia jurar que eram só nós dois desde o começo What the fuck? É uma pena que vocês perderam sua chance de ressuscitar alguém É isso que ganha por novidade em mim Uhuhu Uhuhu Mas que pena So long Farewell Uh... Um... Ainda agora ele continua falando desse papo de ressuscitar alguém Caramba, que estúpido O que as pessoas acreditam depende só delas As pessoas vivas não deveriam sofrer por causa dos mortos Of course As pessoas vivas são muito mais importantes do que as mortas Não importa como você veja isso Isso... Não é algo que um covarde como você diria Cala a boca Deixa em paz Mas... Tem uma coisa que esse caso me ensinou Eu achei que... Tinha um deus nos observando, mas... Não tinha nada Não há nada nessa academia É... Você está certa Bem, se não tem, então... Por que não trabalhamos juntos? Temos que encarar isso juntos Os nossos talentos super colegiais são nossa melhor arma para isso Então, Gontha fará o seu melhor para manter todos seguros Gontha quer proteger a todos Mas... O seu talento é etimologista Nesse modo, não tem muita pra me proteger Eu não quero mais que o Shui te use o seu talento super colegial Eu já estou ficando cansado Eu já estou ficando cansada desse class trials Ah... Claro, você está certa Ei... O seu talento como assassino é bem pior Onde é que você planeja usá-lo, hein? Ah... Eu espero que nunca Por favor, Mark Eu vou trabalhar duro Até que todos possam confiar em mim e o meu talento Ah... Ela levou a sério Pode ser impossível agora, mas... Eu vou fazer de tudo para que todos possam confiar em mim Eu... Eu não vou mais fugir Eu quero sobreviver e escapar desse lugar com todo mundo Mark Entendi Me pergunte quanto tempo você vai durar E se a sua verdadeira máscara como assassina aparecer? Não, subestime ela A Mark Rowe é a minha companheira Eu não me lembro de ter... Concordar em ser sua companheira Além disso, eu não disse para você parar de me chamar de Mark Rowe Oh, vocês são tão próximos Deve ser uma amizade muito forte mesmo Mas eu iria preferir que vocês começassem essa amizade bem antes Especialmente antes de perdermos sete pessoas Tem razão Apenas nove de nós sobraram agora Olha só quem diria O idiota aí sabe fazer matemática básica É isso mesmo Sete pedaços de merda boiando por aí Enquanto apenas nove sobraram Mas seguindo esses cálculos Não significa que você é um desses pedaços Apenas nove de nós Humanos são como ervas, sabe? Muito numerosas Sete de nós não significam nada no final Isso é o que um robô sem coração pensaria, não é? Não é? Não, eu não estou pensando nisso Você me acusa por pura robofobia sem sentido Robofobia Mas é? Ah Nenhum de nós desistiu ainda, certo? Tenho certeza que todos nós vamos escapar Eu não vou mais depender de Deus, Espírito ou dos mortos Apenas em vocês Eu vou acreditar em todos vocês Cara, o Cato Meu Deus do céu Esse cara É Você está certo Nós que sobrevivemos podemos recomeçar agora Calma lá, que boi Primeiro vocês precisam pedir desculpa a todos nós Por causa dessa história de conselho estrantil E apenas um tipo de desculpa que eu estou aceitando Bate com tudo com a sua cabeça Com toda a sua força Entendeu? Não é? Não é? Eu nunca ouvi um tipo de pedido de desculpas tão intenso antes Isso acontece muito no Japão Ou pelo menos nos animes Parece que está tudo voltando ao normal agora Mesmo nós sentindo falta delas Você está bem? Você está bem? Alguma coisa que Gontha pode fazer para ajudar? Pode contar a Gontha Eu acho que devíamos dar um pouco de espaço a ela agora Deve ser o melhor a se fazer Ok Eu me lembro de como eu me senti Oh Oh Gontha entende Cara Você é tão maluco Cara, rime que você é uma baita de uma mentirosa Pessoalmente Eu não acho que mentiras são exatamente uma coisa tão ruim assim Vamos dizer que era Você não teria metade da liberdade que você tem se você estivesse compromissado a falar a verdade o tempo inteiro Mas mesmo assim eu Não acho que seja bom mentir para si mesmo, sabe? O que você está dizendo? Pense um pouco nos sentimentos da Remiko Antes de Eu só estou dizendo isso porque eu pensei nos sentimentos dela Porque A Remiko tem mentido para ela mesma sobre os seus sentimentos E ela só está se segurando agora Ei O que você está reprimindo? Você não está tentando dar uma de durona agora, não é? O que? Reprimindo? Remiko? Remiko Expressar os seus sentimentos é perfeitamente natural Você não deveria se sentir vergonha disso É Ok Eu acho que é importante a gente Não se reprimir Remiko Mas não lembra da sua amiga que acabou de morrer Não deve ser muito saudável Às vezes é bom esquecer no começo Ai meu Deus, cara Eu não quero ficar me lembrando da Tenko Ela era tão Arrimada e Eu sei lá Eu por algum motivo me sentia mais seguro com ela Provavelmente porque ela dava uma surra em qualquer um que tentasse se meter com a gente Mas Ai meu Deus Remiko não Eu sou tão saudável sem vocês duas Mas Eu preciso sobreviver Cara Ela realmente está botando tudo para fora Nossa, Remiko Verdade Droga A Remiko então chorou por muito tempo Ela chorou Como se estivesse Botando para fora Todos os seus sentimentos guardados dentro de si E antes que percebêssemos Como se fôssemos convidados pelo seu choro Nós começamos a chorar As lágrimas que deixamos cair Eu não conseguia nem descrevê-las Estávamos chorando sobre tudo que nós passamos Mas também pelo que ainda estava por vir Tristeza Ódio Frustração Discórdia Raiva Amor Eram lágrimas repletas de emoção Mas ao menos Não eram lágrimas de submissão Todas elas Eram lágrimas para nos manter de pé Para seguirmos em frente Depois de um tempo Remiko finalmente se acalmou Porém Oh Ela é difícil de carregar, Gonta? Ela é muito difícil Não, ela é tranquilo Ah, cara Ela dorme muito tranquilo Oh, não, não Ela está tudo tucado depois de chorar Robots dormem bem depois de Lágrimas de óleo, também, certo? Eu te disse muitas vezes Que eu não uso óleo como a minha fonte de combustível Mas, wow Isso me surpreendeu Ela se acalmou Assim que ela parou Sim 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 Mas ela parece tão tranquilo Sleapendo assim Ela provavelmente se sentiu melhor Depois de deixando tudo Não você acha? Sim Sim Eu espero Sim Então, Gonta Carreia Imiko Para a sua sala Ah A A Hahahaha Make sure you focus real good on your back You hear me? You'll need that focus if you want to feel her little mosquito bites poking ya O que? Não há como fazer a coisa assim. Gonta não é um garoto depois disso. Ah, não é nada Eu só queria pegar um pouco de ar puro Não se preocupe comigo, vai em frente Ah, tem certeza? Enfim, apenas não faça aquilo de novo, tá legal? O que? Sumir? Se você não gosta de coisas assustadoras, então você deveria apenas dizer Eu acho que se você fosse sincero Você tá preocupada comigo? Ah, é Preocupada com essa estupidez, Baca Ela foi embora Ah, será que estou aquecendo o coração dela? Talvez não, mas eu sinto que as nossas paredes entre cada um de nós estão se abaixando cada vez mais, não é? Talvez Essas paredes fossem nossas inimigas Parece que ela não quer esperar mais por isso É É, por minha causa, é claro É, claro, claro Como quiser, Kaito Como quiser Mas como eu disse, eu vou ficar aqui um pouco e tomar um pouco de ar puro e depois eu volto Você pode ir já, se quiser Claro, já entendi então Até amanhã É, claro, claro Te vejo amanhã Depois de dar o nosso adeus Eu voltei para o meu quarto Eu não percebi o que estava acontecendo com o Kaito Wait, what the fuck? O que é que estava acontecendo com o Kaito? Chute O que? O que? What the fuck? Kaito? Não Não Só pode estar me zoando Não Eu odeio esse jogo E aí E aí E aí Amém.